O Bolivar da Gastronomia vem com esse conceito de ser um corredor de vários exemplos culturais, turísticos e de convivência das pessoas para o novo espaço de Belém. Então, juntando tudo só no lugar, um espaço que agrada, porque está aqui perto do entorno de todos os nossos polos turísticos, como Verupês, Estação, Porto Futuro, e agrega várias pessoas para que traga para esse meio da gastronomia, principalmente porque já funciona aqui bares, restaurantes, café e outros empreendimentos com esse Bolivar da Gastronomia, com certeza virão. Pensando já na COP30, em 2025, a Prefeitura já prepara um espaço gastronômico que faz parte da nossa gastronomia aqui da região de Belém, premiada pela Unesco, então vale muito a pena a gente ter investido, valeu muito a pena ter investido e com certeza entregando um espaço desse aqui, visando um evento climático que está vindo aí, um espaço totalmente revitalizado, reformado, preservando o verde, preservando todas as ações ambientais, já visando o evento climático que é a COP30.